Música 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 Alô amigos que fala aqui é o rádio de todos mais um game-brito Se inscreve no canal, compartilha no canal, compartilha no canal e compartilha no canal comente E agora tem fantasmas Espalhados pelo mundo dando dicas É, tem ou não tem? Tem sim Tem fantasmas e agora Mesmo os vilões da floresta Para depois fazer a festa Onde é? O sapato ou o barco Tá, beleza Pega esse osso do caralho aqui Eita porra Vilões da floresta Para depois fazer a festa Será que é ali em baixo mesmo que ele está falando? Música 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 Pera aí que eu vou Vou de novo Vou matar todo mundo aqui e ver qual é que é Mata todo mundo aqui Depois fica de boa Música Porra Ai meu Deus Música 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 Qual que é a festa que eu ia ter? Essa aqui não é a minha floresta, né? Eu fui muito... Acreditei muito no coração das coisas. Cara, isso aqui não é uma floresta de f***. Olha, essa aqui já foi. Essa aqui já foi. Vamos subir. É que eu tenho a memória de passarinho, velho. Eu esqueço as parades. Esse jogo não é muito pra mim, não, velho. Porque eu tenho a memória que... Eita porra. E é o otário. Quebra aqui. Aí o jocador está escondido. Pega o osso. Sobe. Tá. Pra cá tem alguma coisa? Não, né? Ali tem o coração. Cartão de crédito desse mano aqui eu não achei. Por que eu tô batendo com essa merda de osso do c***? Caralho. Pra cá tem o que? Pra cá tem esse idiota. Tem um hotel aqui. Ó, já foi, né? Nós vamos... Nós vamos... Nós vamos ficar dentro do quarto, tá dando uma dica, vamos ver. Vamos ver aqui na fábrica. Ali tem o cara que já foi. Você. Tudo que é irado. Tá, aqui já foi. Ó, tem fantasmas agora. Os fantasmas vão me dar dicas. Eu acredito no poder dos fantasmas. Tem fantasmas aqui dentro? Caralho, velho. Eu tô andando que nem idiota aqui. Mano, eu vou me foder desse jeito. Caralho. Pera aí. Vamos bater esse aqui, ó. É, pra cá tem alguma coisa? Não, né? Isso aqui é muito triste, mano. Ah, a fábrica de espada. Olha os c*** fazendo espada ali. Agora que eu vi, ó. Fazendo as lâminas. Tá bom. Tô meio receoso. Me dá, deixa eu morrer aqui. Caralho, de novo. Ah, tem fantasmas no cancheiro aí agora. Aqui, ó. Sabia que tinha alguma coisa aqui de interessante, porra. Agora tem essa ponte. O que ele vai dar vai dar uma super dica, hein? Se o Tchalong, quando o Tchalongar certo, ele vai dar dica. Isso vai ser burro também, né? Isso aqui, pra cá. Eu tô só com quatro moedas. Eita, porra. Preciso de sete moedas pra colocar que é tenso. Fica quietinho, fantasminha. Na areia. Na areia não se desespere. Seja paciente e apenas se espere. Na areia. Na areia movediça? Será que eu tenho que voltar pro deserto agora? Talvez, né? Talvez, né? Não, vamos tentar. Na areia não se desespere. Não se desespere, não. Não se desespere. Toma no cu todo mundo. Toma no cu. Ai, filho da puta, eu morri. Tudo bem. Vou dar uma espada carregada na cara deles. Vocês me desafiaram agora, né, irmãzinhos? Toma no cu. Olha aí. Quase que eu me furo. Tentáculo aqui. Aqui eu não consigo passar. Não dá tempo não, né? Vai sim. Ah, meu Deus. Isso aqui é o quê? Ah, meu Deus. Eu não entrei aqui ainda. Não, caralho. Eu tô fazendo bosta. Eita, agora não vai dar tempo mais. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Vai dar tempo não. Não vai dar tempo não. Ai, caralho. Eu vou morrer. Tá bom. Vai, vai. Deserto. Vamos pro deserto. Você não pode ficar batalhando com aqueles idiotas lá, né, mano? Blah, blah. Aqui, pronto. Aqui. Corri a milhão. Foda-se. Queria tentar colher. Deixa eu pegar. Não sei como. Eu tenho que aprender a nadar primeiro. Por que eu não tentar colher agora? Pra cá. Aqui, eu fui perda de tempo já. Caranguejo. E aí, caralho. Aqui dá? Vamos lá. Aqui mesmo. Agora vai ser na casa antiga. Depois eu vou pro deserto, que é lá em cima. Vou ficar na areia sem desesperar. Vamos ver. Ah, eu só lembro de um deserto, né? E aí? Enquanto o X marca o ponto, a escuridão vira o seu encontro. Onde o X marca o ponto, a escuridão vira o seu encontro. Onde o X marca o ponto, a escuridão vira o seu encontro. Caralho, viado. Que tenso isso aqui. Não sei. Vamos lá. Vamos aí. Vai dar bom. Ou não, né? Onde o X marca o ponto, a escuridão vira o seu encontro. Vai ter o boi? Ô, touro idiota. Agora ele tá no deserto. Aqui, ó. Vai dar bom. Ó, tá afundando, ó. Ah, moleque! Tipo a danjo. Gostei. A gente joga muito bom, cara. Vai, afunda. Areia. Mo. V. G. Sá. Me levando pra algum lugar. Vai, caralho. Pronto. Porra, tô andando já. Isso, idiota. Pra baixo, tem pra esquerda? Tem que ir pra esquerda? Não. Tem pra direita? Não. Não, pra baixo mesmo. Caralho, que merda. Eita, porra. Uma moeda! Cinco moedas. Peraí, que eu morri à toa aqui, né? Perdi uma moeda. Vamos pegar de novo essa porra. Vamos descer lá. Não, não perdi a moeda, né? Eu vou descer de novo, porque eu acho que a gente matou os cadernos com o bagulho e dá alguma coisa. Não, não dá, não. Agora eu tenho cinco moedas! São sete, caralho, viado. Onde tem essas moedas agora? Deixa eu alguma moeda pra trás. Tá, peguei uma das moedas. Será que eu deixei alguma moeda pra trás? Não sei! Que fofo do tempo! Vamos ver se tem viagem de coisa aqui. Caralho, que fofo! Vai pra barar essa porra aí, mano! Tá muito caro essa merda! Chama a polícia! Ah, toma, mano! Cuca! Vai achar uma porra de pro senhor, mano! Tem nada aqui! Também não tem nada! Caralho, mano! Eu só quero... Não, deve ter mais lugar com árvores que a gente não foi. Vamos lá! Pô, tem aqui a rede. Ah, lá embaixo, mano! Lá no deserto lá de baixo tinha plantas, tinha umas árvores, não tinha? No finalzão do deserto? Tinha, tinha umas árvores lá. Vou descer. Mano, parece jogo de Atari, velho! Esse aqui é o quê? Olá, furaceiro! Obrigado de novo pela água. Me encolte no plaqueiro. Tá, esse aqui já fui. Tá, isso aqui já fui. Tá, isso aqui já foi. Será que é uma pessoa fantasma de novo? Tô com medo, né? Será que eu acho o oásis de novo? Acho que não, hein? Se eu achar, fodeu. Vou achar, não. Já era? Vai sumir? Não tem mais oásis agora. Oásis, 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 lá, lá, lá. Não tem mais, fodeu. Caralho! Encontre no meu barco. Mas de onde foi naquele barco? No barco perto do farol. A gente já foi lá? Nem lembro mais. Aqui, caralho! O que é isso? Eu nem lembro se a gente foi no barco já, mano. Eu fui no barco já com ela? Eu realmente não lembro. Perto do farol. Aqui o farol, o barco, caralho. Ah, é, mano. Teve achar as cobras. Mano, eu nunca quero que tenha cobra naquela danja. Ali, ó. E tem recebido madeira de barco. Caralho! Podia ter pegado isso há mil anos, não peguei. Perto das cobras, ali. Bom, pessoal, não se esqueça de assistir mais. Se você gostou, tem um gostei. Comenta, por favor, se inscreva no canal. Eu sou madrugatinha, jogatinha da madrugada. É bom que eu te adianto alguns lados, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. E... E aí E aí Legenda Adriana Zanotto